Olá, bom dia a todas, todos. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Charles Brito, eu sou fisioterapeuta acupunturista de formação primeira, mas trabalho com várias outras práticas integrativas e complementares. Hoje a gente inicia um ciclo de discussões sobre práticas corporais integrativas. Bem, essas práticas, elas se pautam em um paradigma complexo, um paradigma holístico, que vão cuidar, assistir o sujeito humano de forma ampla, integral. Então, o que difere essas práticas que hoje eu inicio, esse diálogo nosso, de outras práticas de atividade física e de exercício físico, é justamente esse olhar para além, essa visão da saúde integrativa como um todo, essa visão do sujeito humano constituído com essas várias facetas. E a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Hoje, especialmente, vamos falar sobre o Lian Kun, que é uma ginástica de origem chinesa, sistematizada por um médico que fez um grande apanhado desse arcabouço teórico da medicina tradicional chinesa, em associação com a nossa medicina ocidental. E aí, utilizou essas práticas, esses exercícios, dentro do seu olhar da ortopedia e traumatologia, que é a formação do Dr. Ming. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Pois bem, já iniciando então essa fala, o Lian Kun, etimologicamente, se nós formos estudar o conceito, as palavras, ele quer dizer treinar, exercitar, essa primeira palavra, o Lian. E o Kong, significa trabalho persistente e prolongado, que se alcança um nível elevado de habilidade. Então, a ideia do Lian Kun é justamente treinar, exercitar esse físico de modo sistematizado, de modo persistente, ao longo do tempo, aumentando, melhorando essa função. Sobretudo, no que diz respeito à motricidade e tendo como palco principal o nosso aparelho neuromúsculo esquelético. Então, essa temática, bem como as outras que eu trarei ao longo dessas falas, diz respeito a, eu poderia chamar de novas roupagens, novas visões, ou também, paradoxalmente, velhas visões da cinesioterapia. Ou seja, práticas corporais de atividade física, de movimento humano, que são utilizadas nessa lógica terapêutica. E aí, a grande discussão é, essas práticas, como o Lian Kun, como a iogoterapia, por exemplo, entre outras, elas têm um arcabouço novo, científico, ocidental, mas se pautam em uma história longa dessa tradição, não só chinesa, dentro da medicina tradição chinesa, como é o caso do Lian Kun, ou indiana, dentro da medicina arvédica, que é a ciência da vida, uma medicina tradicional da Índia, inclusive. Bem, agora, falando do Lian Kun, entendendo, então, esse conceito, a lógica dele, esse médico, ele desenvolveu o que a gente chamou de Lian Kun em 18 terapias, que se consiste, na verdade, de uma ginástica terapêutica, que vai trabalhar ali essa corporeidade, essa corpolatria, esse culto, esse movimento que a gente faz com o corpo, para que a gente atinja os nossos graus de excelência no que diz respeito ao funcionamento, a essa dinâmica humana. E aí, a gente entende, sobretudo, por intermédio da professora Maria Lúcia Li, que o Lian Kun, ele se consiste, então, em um trabalho persistente e prolongado, de treinar, exercitar esse corpo físico, com o objetivo de transformá-lo de fraco para forte e de doente para saudável. Então, vamos aí aprofundar, então, nessa dinâmica. Esses livros que vocês veem são as três publicações desse médico chinês, sitiado lá, residia em Shanghai, lá na China, já falecido, inclusive. E ele vai dizer o seguinte, que o Lian Kun, enquanto prática corporal integrativa, é um sistema que vai trabalhar todos os pressupostos da cinesioterapia. Então, utiliza-se alongamentos de forma bem extenuante, de forma bem consciente, mobilizando ali esses tecidos moles, músculos, tendões, ligamentos. Se trabalha o fortalecimento da musculatura, embora em uma intensidade menor, em função da carga e dessa intensidade, como eu já havia dito, mas trabalha-se muito o fortalecimento muscular. E os movimentos, eles normalmente utilizam uma consciência corporal, de modo a gente perceber e sentir o processo enquanto esse movimento acontece, tensionando, tracionando essas várias articulações. Então, por exemplo, se eu faço um movimento simples, tipo uma extensão de punho, por exemplo, como essa. Então, ao entender a prática que subsidia por trás do Lian Kun, ao fazer essa extensão, eu paro um momento e sinto e tensiono esse segmento corporal, sentindo aí toda essa musculatura sendo trabalhada, e sentindo a tensão que essa musculatura desencadeou em todo esse segmento corporal, no caso ali o antebraço, na mão e no punho, enquanto articulação. Feito isso, o Lian Kun vai propiciar esse trabalho nesses espaços articulares, vai coordenar melhor, vai trabalhar melhor essa coordenação motora, tanto fina quanto grossa. Ele dissolve também tensões musculares, desfaz aderências nesses tecidos moles, e, de fato, possibilita, então, essa movimentação harmônica, natural, trazendo esse movimento mais sinérgico, mais natural. O desempenho nessas práticas, na postura, é fantástico. Então, toda atividade física, na verdade, todo atividade físico, ele potencialmente auxilia a consciência corporal, essa imagem, esse esquema corporal. Então, o Lian Kun não fica atrás, na verdade, ele avança em relação a isso, e é uma ótima prática para essa reeducação postural. À medida que os sujeitos começam a fazer essa, entre outras atividades, entre outros exercícios físicos, nós começamos a nos sentir, a desenvolver essa melhor consciência proprioceptiva, e aí começamos, então, a adotar posturas mais saudáveis, mais salutares aí, tá? Nessa mesma lógica, ele vai estimular, então, a percepção dos sentidos, e, enquanto prática de equilíbrio, é fantástico. Trabalhando, então, essas sinergias, essa harmonia nas várias cadeias musculares. Enquanto treino de equilíbrio, o Lian Kun é, de fato, uma ótima pedida também. Bem, no que diz respeito à sua história, o Lian Kun, ele, ele é, na verdade, é atemporal. Mas o Lian Kun, enquanto prática sistematizada, ele é bastante recente. Então, o que aconteceu? Ali, por volta da década de 60, década de 70 do século passado, esse médico chinês, é um ortopedista e traumatologista, Dr. Zhang Min, o que ele fez? Ele sistematizou todo esse arcabouço teórico da medicina tradicional chinesa. Então, pegou tradições como o Lian Kun, desculpa, Lian Kun não, como o Kung Fu, o Tai Chi Chuan, o Chi Kung, e, a partir disso, sistematizou exercícios para aqueles problemas que eram mais recorrentes no seu consultório clínico dentro da ortopedia e traumatologia. Alguns anos depois, isso em 1987, mais precisamente, a professora Maria Lúcia Li, que é física, mas também trabalha com filosofia e artes corporais chinesas, trouxe essa prática para o Brasil e divulgou livremente, tecendo trabalhos maravilhosos, contribuindo para essa prática, para o cuidado corporal no que diz respeito à saúde, não só coletiva, como saúde pública, entre outros olhares, no que diz respeito à assistência em saúde. Nessa lógica, a professora Maria Lúcia Li sistematiza, organiza o pensamento Lian Kun enquanto uma prática corporal que é projetada para prevenir e tratar essencialmente dores corporais. Então, o doutor Zhang Min, a gente tem que contextualizar, historicizar as várias práticas. Então, a China, eu tive o prazer de conhecer, é um país extremamente operário, por assim dizer, a dinâmica de trabalho no Oriente é por demais exacerbada, a gente tem até lá no Japão uma figura muito interessante quanto a isso, trabalha-se muito e em função disso, esses sujeitos, esses trabalhadores, essas pessoas, adoeciam e adoecem. E aí, o principal sinal e sintoma desse padecimento, desse adoecimento, seja ele laboral ou não, é a dor. E a partir disso, desse problema, esse médico sistematizou uma série de exercícios, organizou para que essas dores, esses problemas corporais, esses distúrbios, os músculos esqueléticos, possam ser tratados. E aí, de qualquer modo, a gente tem exercícios que são específicos, movimentações específicas para partes específicas do seu corpo, mas com resultado global. Então, embora o exercício é realizado de modo objetivo e simples, o resultado é sempre sistêmico, sempre global. E aí, a técnica do Liang Kun como um todo, como eu já havia dito, ela se pauta na medicina tradicional chinesa, bem como nas artes marciais, em manobras de massagem, como o tuiná, por exemplo, isso tudo alicerçado em diálogo constante com a própria medicina ocidental. E aí, a partir desse diálogo, se organizou uma sequência bem específica de posturas e movimentos corporais que vão auxiliar. Esses movimentos, essas práticas corporais, a literatura descreve seis grandes benefícios dessa prática. Por exemplo, amplitude de movimento, que é trabalhada. Então, normalmente, ganha esse espaço articular, já que o corpo é levado a se movimentar em todas as direções possíveis. Então, exercício simples do Liang Kun, você, pura e simplesmente, vai movimentar o seu corpo em todas as direções possíveis. Essa movimentação vai permitir o livre fluxo. Então, o fluxo de sangue, o fluxo de impulso nervoso e, de acordo com a medicina tradicional chinesa, o fluxo de Qi, de Qi, de energia, que é descrito aí como sopro primordial, aquilo que vai animar a nossa matéria inanimada. Então, essa movimentação, ela vai permitir esse livre fluxo. E aí, me perdoem a redundância, vai fazer com que esse fluxo flua. Até porque, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a doença, o padecimento acontece quando há estagnação, bloqueio, rompimento desse fluxo. Então, se as várias estruturas, as várias questões do nosso corpo não fluírem naturalmente, a doença se estabelece. A gente pode pensar isso em relação ao fluxo sanguíneo, a gente pode pensar isso em relação ao fluxo de impulsos nervosos, as aferências e eferências nervosas, e, obviamente, pensando no fluxo dos meridianos energéticos, nessa energia que circula por todo o nosso corpo. Todo exercício, ele é condicionado, ele é determinado e realizado de modo concomitante à dinâmica ventilatória. Deixa eu me explicar. Eu uso a dinâmica ventilatória para otimizar o movimento. E aí, à medida que a gente se concentra, se volta para dentro, para essa dinâmica ventilatória, para esse movimento respiratório como um todo, a tranquilidade começa a se estabelecer. Até porque a gente diminui frequência respiratória, diminui frequência cardíaca, muitas vezes, diminui as ondas, ou frequências cerebrais também, de modo a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Bem, a concentração, ela é bastante trabalhada. O olhar se volta ao tan dhyan, que é um ponto aqui, abaixo da cicatriz umbilical, mas a gente pode pensar ela de forma mais ampla. Eu falo em concentração, na perspectiva de se conectar com o corpo para realizar o movimento. Então, a presença do sujeito durante a prática, ela é mais, é algo mais notório, se vive realmente o aqui e o agora, ao se realizar determinadas técnicas dessas medicinas tradicionais. Então, a concentração é muito trabalhada, tal como a atenção. Normalmente, o movimento, ele é, há uma relação visu ou motora, ou seja, você olha o movimento acontecendo. Então, faz o movimento de membro superior, a mão, o olhar, a cabeça, inclusive, se orienta, guia esse movimento. A partir disso, já falamos do relaxamento, o descanso passa a ficar mais fácil, uma vez que você excita, mobiliza, trabalha o seu corpo, e depois, volta ao seu centro, volta para a sua condição, primeira, de estabilidade, de tranquilidade. Enfim, para a medicina tradicional chinesa, a dor, enquanto principal sinal e sintoma que a gente tem, entre vários outros desequilíbrios, ela tem alguns fatores que causam esse desequilíbrio. por exemplo, nós temos aí, classicamente, fatores internos e fatores externos. No que diz respeito aos fatores internos, nós temos, podemos citar, as nossas emoções. Então, a preocupação, a raiva, a códra, a tristeza, o medo, a alegria exacerbada, a euforia, são fatores internos que vão mobilizar essas relações corporais. é muito fácil, nós todos entendemos de modo bem tranquilo, essas relações psicossomáticas, ou seja, essa união, essa conexão entre as questões emocionais, mentais e as questões corporais. Numa outra perspectiva, ao se falar sobre os fatores externos, nós temos ali o vento, o calor, o frio, a umidade, a secura, que podem agravar, podem ferir esse corpo. Agora, por exemplo, a gente vivencia um tempo bastante seco, e aí, muito facilmente, muitos dos nossos vão reclamar de alterações ali nas vias respiratórias, na pele, como um todo, em relação a esses fatores externos, desses fatores climáticos. Bem, então nós temos ali fatores internos, fatores externos, que se associam à mal utilização do corpo, a posturas inadequadas, ao próprio sedentarismo, por outro lado, o overuso, o esforço excessivo, o uso exagerado desse corpo, bem como algumas outras lesões, para além de traumas. E aí, isso tudo vai desencadear para processos, para desequilíbrios, que muitas vezes serão mostrados através da dor corporal, da dor, enquanto sinal e sintoma desses agravos. E aí, nessa lógica, o Dr. Ming, o que ele fez? Primeiro, ele identificou esse problema. Então, nós temos ali um número muito grande de sujeitos, indivíduos e coletivos, que reclamam de sensação de dor, de dificuldade de movimento, entre outras queixas. Então, esse foi o grande problema central para o qual o Dr. Ming sistematizou essa série de exercícios. A partir disso, ele propôs, então, essa terapêutica, que consiste em uma prática regular, de movimentação correta, que vai liberar músculos, fáceas, tendões, ligamentos, e, de fato, abrir as articulações. com isso, ele teve como objetivo aumentar a vitalidade corporal, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, prevenir, promover, tratar e reabilitar a saúde. Olha que interessante. Então, o Lian Kun, enquanto prática corporal, ele se orienta, ele pretende dar conta de toda a perspectiva de cuidado, de assistência à saúde. Desde lá da prevenção, da promoção, até, no outro lado, a reabilitação, o tratamento. Então, de fato, é uma prática muito interessante, que vale a pena você experimentar, vivenciar, e colher aí bons frutos em relação a ela. E a proposta é, a partir do momento que você passa a conhecer e utilizar essas práticas, levar para os nossos pacientes, para a nossa comunidade, para a nossa unidade básica de saúde, e alguns municípios já avançam liberando, promovendo formações, o município de Goiânia, inclusive, já fez uma, fizemos uma conversa aí, sobre, isso é um spoiler, inclusive, sobre a formação de Lian Kun, para que vários sujeitos possam levar, vários atores possam levar essa prática para a comunidade, seja aí dentro de unidade básica de saúde, ou em algum outro lugar, enquanto espaço terapêutico. E aí, nessa lógica, o Lian Kun, ele se estabelece dentro desse contexto ampliado de saúde, favorecendo, sobretudo, esse empoderamento, essa autonomia, essa autocura, já que eu me cuido, eu me trato, e a partir do momento que eu passo a me cuidar em relação a essas práticas corporais, evita-se, o uso exagerado de determinados medicamentos, evita-se a sobrecarga do sistema médico, as consultas na fisioterapia, por exemplo, enquanto medida preventiva e promotora de saúde. Nessa lógica, como eu havia dito, se usa essas práticas, estimulando, então, o autocuidado, estimula-se a formação de grupos terapêuticos, o que favorece, então, essa autonomia e a manutenção da saúde. Ali está o nome Lian Kun em chinês, o meu mandarim anda um pouco enferrujado, não sei como é que está o seu, mas em Pinyin, a gente chama de Lian Kun Shi Ba Fa, ou, de forma mais simples, Lian Kun, quando não, Lian Kun em 18 terapias, já que são 18 exercícios descritos para cada sequência, na verdade, são 3 sequências, vou falar nelas daqui a pouquinho, tá bom? Lian Kun Shi Ba Fa. Como eu já havia dito anteriormente, esses exercícios, eles foram sistematizados a partir de olhar clínico de ortopedista e traumatologista. Igualmente, eu havia dito anteriormente, os problemas ocupacionais são muito recorrentes, isso em todo o mundo, né, sobretudo em países cuja carga de trabalho é mais extenuante, como é o caso da China, por exemplo. Então, a priori, foi descrito pelo próprio Dr. Ling, vários problemas ocupacionais, como os clássicos Dort e Ler, né, mas essas, essas práticas, elas são potencialmente aplicáveis para qualquer problema, para qualquer síndrome músculo-esquelética, ou neuromúsculo-esquelética, até porque vai-se trabalhar de sobremaneira o alongamento, a flexibilidade, o fortalecimento, a resistência muscular, a própria nutrição, o trofismo dessa musculatura, a coordenação motora, a postura se reorganiza a partir do momento que a gente está trabalhando o equilíbrio, a coordenação, a própria percepção, a consciência corporal, trabalha-se aí nessa mesma lógica a imagem corporal, o esquema corporal, toda essa corporeidade, melhorando, inclusive, esse condicionamento físico global, tá? Então, ou seja, é uma prática de exercício cheia de ganhos, cheia de benefícios. Falando, então, em benefícios, nós temos aí a diminuição das dores corporais, dores musculares, dores articulares, melhora na qualidade do sono, na mobilidade, flexibilidade, melhora no controle de alterações crônicas, como a hipertensão e o diabetes, por exemplo, daí ser um grupo altamente aplicável para o projeto hiperdia, por exemplo, né? Então, grupos específicos de idosos, de hipertensos, enfim, muito interessante esse trabalho. Essa prática corporal, como muitas outras, elas impactam aí na redução de uso de medicamento, sobretudo aqueles medicamentos cujos nossos pacientes compram livremente nas farmácias, né? Redução da demanda pelo atendimento nos centros de saúde, já falamos sobre isso, e aí o grande ganho enquanto prática grupal, enquanto prática coletiva, que é a socialização, a troca de saberes, a troca de práticas aí, e aí isso tem ganhos muito legais. Bem, como eu já havia dito, o Dr. Min, ele tem por princípio aí transformar o nosso corpo, permitir então essa mudança do fraco para o forte, do doente para o saudável. Essa é uma máxima que ele utiliza bastante e repete de forma bem interessante para a nossa fixação nas suas publicações. Então, sai de uma condição para uma outra condição. E que outra condição que é essa que a gente quer? É uma condição de funcionalidade, de potência física, de saúde. E aí, eles seguem dizendo que essa modificação, nesse padrão de saúde, ela é obtida como? Com a prática persistente de exercícios, que vão desbloquear e manter essa circulação energética, essa circulação desse ti, desse sopro, dessa energia vital. Mas a priori, para quem eventualmente não é, não se apegou ainda à nomenclatura oriental, a gente pode pensar no fluxo de sangue, de impulso nervoso, enfim. Até porque nós sabemos que pelo nosso corpo, os tecidos, as estruturas todas, elas devem ser sempre maleáveis, flexíveis e por elas devem fluir essas várias questões. Pois bem, essa circulação de sangue, de impulso nervoso, de ti, vai possibilitar, então, esse fortalecimento desse corpo físico, organizando, então, para padrões corporais mais apropriados. Essa consciência de corpo, essa consciência de movimento, ela começa, a partir de uma prática persistente, ela começa a se estabelecer. Então, a gente começa a se reeducar, reaprendendo esses padrões de movimentos mais naturais, mais harmônicos. dos livros. Pois bem, e como são essas séries? Como eu havia dito, essas três publicações, esses três livros, cada um vai descrever uma série de 18 exercícios. Então, se nós formos falar em fazer o Lian Kung de modo completo, são três séries de 18 exercícios cada. São, então, 54 exercícios, né? se minha matemática básica foi correta agora. Enfim, então, o Lian Kung em 18 terapias, nessa forma completa, então, como eu já havia dito, são três partes, Cada parte, então, 18 exercícios. A primeira parte, a gente chama anterior. Ela tem como objetivo prevenir e tratar desequilíbrios e dores articulares, musculares e dores tendíneos, processos patológicos tendíneos, né? Então, nós temos lá três séries que vão compor esses 18 exercícios. Essa divisão, muitas vezes, ela é bem didática, tá? Então, eu poderia, didaticamente, dividir esses 18 exercícios em três séries, três de seis exercícios. A primeira série, os primeiros seis exercícios, vão trabalhar prevenindo as dores do pescoço e ombros. Então, essencialmente, eu vou fazer movimentos dessa relação cervical e da cintura escapular. A segunda série, do sexto ao décimo segundo exercício, são práticas que vão prevenir e tratar dores nas costas e na região lombar, enquanto a terceira série, já é mais inferior, vai tratar e prevenir problemas dos glúteos, dos membros inferiores como um todo. bem, a segunda série, nós vamos chamar de posterior, tendo a sua primeira etapa, trabalhando ali as articulações dos membros superiores e dos membros inferiores, a segunda série, prevenir e tratando as tenocinovites, e a terceira série, sendo descrita para prevenir e tratar desórgãos funcionais de órgãos internos. Olha que interessante. Inclusive, a dinâmica ventilatória é por demais trabalhada e aí nós sabemos que ao se trabalhar, ao se contrair a dinâmica diafragmática, essa contração diafragmática, ela vai evocar toda uma mobilização, todo um trabalho visceral, inclusive estimulando esse peristaltismo, esses movimentos aí, dessas vísceras, desses órgãos internos. Por fim, a terceira parte e a continuação do Lian Kun, a gente vai chamar de Yich Kun, que é o cultivo e o beneficiamento desse Qi, dessa energia. se escreve aí Qi, mas em mandarim, em chinês, a gente fala Qi. Em japonês, que se fala Ki. Na Índia, por exemplo, usa-se o conceito Prana, que na verdade todos eles dizem respeito a essa energia interna, esse soco primordial que vai animar essa matéria que até então seria bruta, por assim dizer. Uma tradução de Ânima poderia ser alma. Quem disse isso foi Hipócrates, o célebre pai da medicina. Então, esse Yich Kun são exercícios que vão trabalhar essencialmente as funções cardiorrespiratórias, sendo também bastante utilizado para problemas respiratórios. Esses exercícios como um todo, eles possuem algumas especificidades que vão separar esses exercícios de outros exercícios clássicos da medicina nossa convencional. Por exemplo, a frequência na prática é bastante descrita, bastante exigida para um bom resultado. Os movimentos são sempre amplos, lentos e contínuos. E aí, esse movimento vai requisitar um trabalho muscular, utilizando então a força interna, essa energia interna. E isso vai desobstruir essa articulação, vai melhorar a circulação sanguínea e vai fortalecer essa musculatura. Quando a gente fala em movimentos amplos, a ideia lá na ADM, na amplitude de movimento, é chegar ao máximo possível. Então, ao se movimentar, você tensiona esse segmento corporal para sentir de fato ali, a cápsula articular, a musculatura, esses vários receptores periarticulares serem exigidos, serem trabalhados. Como eu já havia dito, os movimentos são coordenados com a respiração, então, há uma indicação de inspirar pelo nariz e inspirar pela boca, eu nem sempre cumpro isso, até porque muitas vezes a gente faz uma prática que é um tanto quanto híbrida. Então, a gente associa saberes de um lugar com saberes de outro, então, nem sempre, sobretudo em função desse clima nosso seco, nem sempre a gente utiliza a boca para expirar. Enfim, isso tudo vai aumentar então a capacidade pulmonar, exercita o diafragma e vai beneficiar o sistema circulatório como um todo. Essa ventilação, como eu já havia dito, ela vai movimentar tórax e abdômen, mobilizando então todos esses órgãos internos, o que vai favorecer então esse funcionamento desses órgãos internos. Nessa lógica, a prática do Lian Kun nos coloca enquanto agentes desse processo terapêutico. Então, há um empoderamento aí para que eu utilize essa movimentação de acordo com os meus desejos, as minhas necessidades. Então, eu passo a ser o ator principal desse processo. Apesar de ter um instrutor que vai ali me coordenar, eu posso, obviamente, fazer esses exercícios na minha casa, sozinho, enquanto proposta ativa e autônoma de cuidado à saúde. E aí, como eu já havia dito, essa prática vai desbloquear aí para quem é lá da medicina tradicional chinesa, algum colega acupunturista, vai lembrar que esse movimento vai desbloquear os chamados meridianos tendinomusculares, que são um grupo de meridianos que vão conter essas articulações, propiciando então esse movimento. E aí, isso vai fortalecer essa energia interna, vai melhorar o sistema imunológico, melhorar o organismo como um todo e reestabelecendo essa condição normal, essa movimentação ampla e natural. Ou seja, é uma grande pedida terapêutica. A prática em si, normalmente, há uma relação emocional que impregna, que determina a prática. Então, se orienta os nossos sujeitos um pensamento positivo. Então, se trabalha estimulando um sentimento de bem-estar para que se faça, para que nós consigamos realizar toda a dinâmica terapêutica, toda a série de exercícios, que vai durar em torno de 36 minutos toda a sequência de prática terapêutica. Essa prática, os exercícios são realizados em pé, são acompanhados e orientados por uma música que é uma cadência bem específica, uma música chinesa, em que se anuncia o nome do movimento, o nome do exercício e se conta, e vai marcando, determinando um ritmo que é adequado para a movimentação e para esse fluxo corporal, para esse fluxo energético. Os exercícios como um todo são fáceis de se executar, são acessíveis para todo tipo de pessoa de toda a idade. Pode ser realizado em qualquer lugar, em qualquer roupa, sem, inclusive, a necessidade de equipamentos, de instrumentos especiais. se conta, claro, com a disponibilidade do sujeito para que se façam essas práticas em alguns minutos, e aí a prática diária vai dar contribuições maravilhosas para a vida dessa pessoa. Por exemplo, a primeira série de exercício, ela vai falar sobre a movimentação da cervical. Então, contando de 1 a 8, a gente, pura e simplesmente, faz o movimento de rodar, lateralizar a cabeça, de modo a tensionar esse segmento corporal. Isso, claro, associado à dinâmica ventilatória. Então, se inspira com grande volume de oxigênio, já que o movimento é lento e amplo. Então, tem uma respiração ampla, grande, para que ela consiga acompanhar todo o movimento. Então, perceba que a movimentação de cervical, eu faço pura e simplesmente movimentando esse pescoço nessas várias direções, é mais lento do que isso que eu estou fazendo agora, vou movimentando pura e simplesmente uma vez cada movimento. Olha que interessante. Então, apenas uma repetição de um movimento mais consciente, presente, tensionando a minha articulação, tensionando o meu segmento corporal. E aí, isso vai ter os benefícios que a gente tem visto aí. pois bem, a característica básica desses exercícios é a fusão do movimento de alongamento com esse tensionamento, com essa tração que o movimento é desempenhada pelo seu segmento corporal ao realizar esse movimento. Então, por exemplo, ainda naquela primeira série, eu faço movimento de flexão, chego no limite, vou sentir essa resistência, quase que como uma resistência elástica da musculatura e tensiono, força um pouquinho mais, chegando aí, de fato, ali próximo ao limite dessa articulação. E aí, nessa lógica, essa ginástica, essa atividade, esse exercício físico, ele atua de forma suave sobre o sistema circulatório, sobre o sistema articular, mobiliza o tônus e o trofismo muscular, suaviza esse enrijecimento dessa mesma musculatura e vai estimular aí essa lubrificação das articulações. Ele vai deixar o líquido sinovial mais liquefeito, né? A viscosidade, a densidade desse líquido sinovial melhora em função dessa motricidade, desse movimento como um todo. Para o coletivo, que é lá da auriculoterapia, da acupuntura, da medicina chinesa como um todo, Kung Fu, a gente vai lembrar que esses exercícios, que são tanto preventivos como curativos, eles movimentam o Qi, essa energia vital, e é especial o que a gente vai chamar de Zen Qi, que é a energia verdadeira do nosso organismo, né? Isso aí está lá dentro dos fundamentos da medicina tradicional chinesa. E eles falam o seguinte, quando o Zen Qi está pleno no interior, fluindo por todo do meu corpo, os fatores negativos não podem invadir. Lembra daqueles fatores celestes, por exemplo, os fatores externos? O calor, a secura, a umidade, o vento, isso não vai te afetar se a sua energia interna estiver bem. Lembra daquelas emoções? A preocupação, a raiva, a tristeza? Se você estiver bem, essas preocupações não vão te afetar, tal como afetaria caso esse fluxo energético não esteja acontecendo a contento. Pois bem, relembrando então alguns benefícios dessa prática. A prática constante, ela tem se revelado um excelente instrumento na correção postural dos praticantes, bem como na melhora geral do indivíduo, combatendo alguns sintomas. Por exemplo, alterações dos equilíbrios emocionais, muito recorrentes na atualidade, como as crises de ansiedade, as crises depressivas, as síndromes de pânico, o próprio estresse. Então você, só o fato de você parar e olhar para si, se movimentar livremente, curtir o seu corpo, já vai ajudar bastante essas questões emocionais. Além disso, além dessas questões emocionais, nós temos ações específicas para regiões específicas que são mobilizadas, que são trabalhadas durante esses movimentos. Por outro lado, a gente nota que essas práticas, quando aplicadas em instituições, como empresas, como escolas, enfim, elas vão apresentar para esses praticantes uma outra lógica. Até porque no Lincoln não há competição. Então, cada indivíduo está ali voltado para si. e aí, esse movimento de voltar-se para si nos permite nos desenvolver, nos aprimorar, nos melhorar enquanto sujeitos, enquanto proposta, enquanto ser humano, enfim. E aí, isso é utilizado para determinados coletivos, como, por exemplo, coletivos empresariais, para entregar, integrar a equipe e promover o movimento mais harmônico entre esses praticantes. Bem, tal como toda a cinesioterapia, tal como todo exercício físico, há algumas contra-indicações, algumas relativas, outras absolutas. Por exemplo, o Dr. Zhang Min, ele vai falar que ele não deve, o Lincoln, não deve ser praticado por pessoas com câncer, sobretudo na fase ativa. Lembra lá, a gente vai estimular esse corpo, vai estimular, inclusive, células, tecidos que não deveriam, então, ser estimulados. E aí, para esses sujeitos, o Lincoln, ele é aplicável, sobretudo, quando a doença já está controlada e é indicada para a recuperação desse quadro. Mulheres grávidas, não há uma recomendação para essa prática, sobretudo, ali no trimestre que são mais susceptíveis, sobretudo no primeiro e no último trimestre. Aqui é uma contraindicação relativa, na verdade, pessoas que se encontram em fase aguda de uma inflamação ou infecção, tal como toda a cinesioterapia, então, um indivíduo com febre, gripe muito forte, inchaço, parasitose grave, não vai fazer exercício agora. Há de se recuperar isso para depois se cuidar. bem como na fase de cicatrização, onde tem lesão, você não vai movimentar um segmento que está lesado, até porque vai atrapalhar esse processo de cicatrização tessidual. Então, após cirurgia, após fratura, não se recomenda a prática, mas em um momento secundário, enfim, é uma prática extremamente recomendada que vai reorientar essa cicatrização, vai quebrar algumas, eu não diria quebrar, mas vai mobilizar ali, vai cuidar um pouco de algumas aderências cicatriciais, bem como fortalecendo esses vários tecidos, inclusive, pela descarga de peso, inclusive, o sistema ósseo. Bem, como é que o Liancum ele é contextualizado? A gente sabe que no sistema imune de saúde nós temos as chamadas práticas integrativas e complementares, práticas essas que já possuem uma política nacional e aí isso abriu para o sistema imune de saúde como um todo, para as nossas comunidades, para os nossos sujeitos, que são sujeitos da nossa intervenção, abriu-se um leque de possibilidades terapêuticas que podem contribuir. Então, nós temos ali documentos ministeriais que vão sugerir essa prática. Há relatos na política nacional de promoção da saúde e na própria política nacional de práticas integrativas e complementares para a adoção dessas práticas para o cuidado de indivíduos e coletivos. E aí, para isso, a gente sabe que é uma questão de gestão. Então, o que a gente tem que fazer? Conversar com os nossos gestores, seja você da educação física, da fisioterapia, da medicina ou um agente comunitário de saúde, por exemplo, que pode mediar algumas práticas de trabalho e aí sugerir, reivindicar a implementação dessas práticas no seu espaço de cuidado. E como é que essa implementação se dá? Normalmente, por meio de uma trajetória pessoal. Então, é um sujeito que é ali ligado à medicina da família, à medicina comunitária como um todo, que tem vivência no Liancum, fez um curso de formação em Liancum, como a gente dá para as prefeituras e aí esse sujeito solicita um espaço na sua unidade de saúde, no NASF, por exemplo, para implementar essa prática para um grupo específico ou para o grupo geral. Uma vez feito isso, a estética da família é um espaço extremamente interessante para se rever velhos costumes de modelos de cuidado, por exemplo. E aí é um espaço fértil para a adoção dessas novas práticas. Eu falo novas entre aspas porque muitas vezes essas práticas como o Tai Chi Chuan são muito antigas. O Liancum, em termos de sistematização, ele é relativamente novo, mas ele se pauta em práticas que são muito, muito antigas. E aí nessa lógica, ele é extremamente aplicável na saúde da família como um todo, no seu município, nos nossos municípios. A gente entende que há alguns incômodos em reproduzir algumas práticas que são ineficazes na assistência terapêutica como um todo e a gente eventualmente reutiliza essas práticas sem ter bons resultados. E aí esse incômodo, ele passa a ser um motor para a adoção dessas novas práticas, como por exemplo, o Liancum. E aí passa-se a ofertar o Liancum para além dessas práticas usuais que são pertinentes ao modelo tradicional de assistência terapêutica nossa, que é o modelo biomédico, é o modelo hegemônico. E aí com isso a gente consegue estabelecer um diálogo entre a diversidade e a complexidade desses problemas territoriais, adotando então a sugestão da implementação do Liancum enquanto prática terapêutica com potencial benefício para a comunidade. Isso, claro, alicerçado num diálogo, em reuniões de equipe, em um planejamento de equipe para entender que o nosso território, o nosso espaço contempla e vai ser bem sucedido com a adoção dessas práticas. E aí com isso diversificar então essas várias atuações por meio das práticas integrativas e complementares. Então olha só que interessante, um grupo de Liancum feito pelo colega fisioterapeuta, agente comunitário de saúde, professor de educação física, terapeuta ocupacional, o próprio médico, enfermeiro, enfim, qualquer colega que esteja apto a coordenar um grupo de Liancum, ele pode assistir várias unidades básicas de saúde, porque essa prática ela pode acontecer num ginásio, ela pode acontecer numa quadra, ela pode acontecer num parque, ela pode acontecer no estacionamento da unidade básica de saúde, por exemplo, ela pode acontecer num hospital, num centro de saúde, ela pode acontecer numa igreja, enfim, os espaços, todo o espaço, eu sempre digo isso, é um espaço potencial de se fazer saúde. O fato é, um grupo desse, de Liancum, ele pode atender a várias unidades básicas de saúde, pode atender ao NASF, ao CAPS, tanto CAPS de Alcidrogas, ou CAPSI, enfim, um trabalho bastante fértil, muito interessante. Mas aí a dinâmica é, vamos implementar, vamos implantar, como é que faz para fazer esse processo? E aí a gente não tem receita de bolo, é de fato dialogar com os gestores, dialogar com os colegas, dialogar com a comunidade para viabilizar isso, escolher ali alguns horários interessantes e iniciar a prática. Cada realidade da equipe de saúde da família, da estratégia da família é única, a gente sabe disso, e a gente tem que entender qual é o desejo às necessidades, tanto da equipe como da comunidade, perceber qual é a capacidade do governo, da governabilidade, da gestão, está disponível para isso. inclusive, essa prática é uma prática que demanda tecnologias muito leves, então não é onerosa para o gestor fazer isso. Usualmente, a gente utiliza um aparelho de som para fazê-lo. E aí a gente tem que perguntar se isso está de acordo com o plano da equipe, e como é que a gente vai gerir esse tempo, essa atividade dentro da unidade de saúde. bem, enquanto etapas de implantação, de implementação desse serviço, o que a gente sugere? Diálogo, conversar então com a comunidade, levantar os problemas, entender como é que é esse território, se há a necessidade ou não de uma rede de apoio, quais são as estratégias de promoção da saúde que são utilizadas, quais são os espaços de lazer que são ocupados por essa comunidade. O que se espera dessas ações? Quais melhorias se esperam na unidade de saúde, por exemplo? Há aí, espera-se impactar, por exemplo, no encaminhamento desses usuários para outros espaços? Se espera-se melhorar o controle dos hipertensos, por exemplo, com essas atividades? Enfim, há de se negociar aí entre os diferentes entendimentos do que é produção da saúde e qual o papel dessa promoção da saúde nesse espaço terapêutico e aí realizar o exercício de articular o que a equipe e o território pode promover em relação às demandas da população e aí oferecer para esses nossos sujeitos, né? Pensar como organizar a agenda disso, então, o profissional, a gente como tarde de saúde, por exemplo, o profissional fisioterapeuta, o profissional da enfermagem, como é que ele vai fazer na sua agenda para dedicar dois, três dias na semana, 30 minutos, por exemplo, pela manhã para se fazer essa atividade, né? Ali no funcionamento da unidade básica de saúde ou na igreja próxima ou no parco ou na escola, enfim, né? Entender a importância dessa equipe de de fato tomar posse dessas práticas, vestir a camisa de fato apostar e valorizar o uso dessas atividades que são menos onerosas, são fáceis de serem realizadas, né? E aí, de fato, dá inclusive oportunidade para que esses profissionais também conheçam essas práticas. Inclusive, a gente sugere momentos para que a unidade possa fazer essa dinâmica para ela mesmo, como a ginástica laboral, por exemplo, uma ginástica, uma fisioterapia do trabalho, né? Então, a gente reunia ali, quem sabe, os profissionais da unidade para que tenham um tempo para se cuidar. Olha que ideia interessante, né? Já utilizada por vários colegas, inclusive, né? Até porque nós sabemos que o trabalho é algo divino, nos alimenta, mas também nos machuca muito. Então, há de se cuidar também desse trabalhador. E aí, o Lian Kun, a prática corporal, é de fato um instrumento muito interessante para fazer isso. Sugere-se testar os horários, os dias, para perceber o que é mais viável, o que é mais fácil, né? A importância de ter mais de um facilitador na unidade de saúde, né? Para que, eventualmente, possa se cobrir a pauta de um. Os materiais necessários, já falamos, são poucos, essencialmente um som, né? Que vai dar ali a cadência, a dinâmica dos exercícios e o espaço físico, né? E aí, sabemos que nós podemos utilizar vários desses espaços enquanto é lugar para se cuidar, para se reabilitar, para se tratar, promover e prevenir em saúde. E aí, esses pacientes, como é que eles vão chegar nessa prática de Lian Kun? Já falamos, a gente pode ter grupos abertos, grupos específicos, grupos fechados de praticantes, deve ser divulgado por toda a equipe, então deve ser encaminhado pelos colegas da farmácia, da medicina, da enfermagem, enfim, todos eles. As consultas, elas devem ser, há de se ter uma construção coletiva desse plano terapêutico, de como se cuidar melhor desses usuários, e de fato, articular esse cuidado terapêutico com várias outras propostas, dentro ou fora das práticas integrativas e complementares, como é o caso Lian Kun estando dentro então dessas práticas. A condução do trabalho, como acontece? Bem, para além de reproduzir os exercícios, que são muito simples, como eu falei, pura e simplesmente mobilizar o seu corpo nas várias direções possíveis, mas a gente tem que, para além disso, não só reproduzir o exercício, tal como uma academia qualquer, nada contra uma academia, nada contra o trabalho com a educação física, nada contra o exercício físico nosso, ocidental, mas enfim, é pensar nesse exercício com algo além, entender então a racionalidade desse movimento. Então, ao se abduzir os membros superiores, por exemplo, eu vou inspirar, imaginar com isso, fazendo uso dessa relação psicossomática, relacionar esse exercício com práticas outras, naturezas, processos outros, por exemplo, de me elevar, de me curvar e depois voltar para o meu posicionamento central, utilizando ali a metáfora do bambu, que é uma metáfora bastante usual na prática oriental, na prática chinesa, bambu esse que se curva às dificuldades, à ventania, à tempestade, mas depois volta para o seu posicionamento normal. Olha que metáfora interessante. Quer dizer que a minha coluna, por exemplo, rígida, firme, que aguenta o meu peso, ela tem que ser flexível para se curvar aos problemas da vida, por exemplo, mas depois se volta para o seu eixo. Então é uma metáfora interessante, que vale a pena ser trabalhada com os nossos sujeitos. A partir dessa lógica, professora Madel Terezinha Luz, ela vai dizer que o ser humano é uma totalidade, então ele tem que ser trabalhado nessa lógica emocional, físico, energético, espiritualmente, socialmente, culturalmente. E aí, essa totalidade é inserida em um meio, em uma sociedade, em uma cultura. E, a partir disso, a gente começa essa eterna busca de promover o equilíbrio e promover essa energia vital. Isso faz parte do que a gente conhece como um paradigma vitalista, inclusive. E isso varia de acordo com sentimentos, pensamentos, relações familiares e sociais e comportamentos desses mesmos indivíduos. o que vai nos dar, então, uma competência cultural, ou seja, inserir esses saberes, essas práticas dentro de um contexto e, a partir disso, extrair os melhores benefícios para essa população. Bem, como tudo, existem algumas dificuldades, né? Por exemplo, a lógica de saúde que competem, eu estou falando de uma dinâmica, de um paradigma vitalista para uma dinâmica mais positivista, né? Por exemplo, qual é a expectativa desse usuário? Vamos lembrar que nós, a nossa sociedade, é por demais imediatista. Então, eu quero tomar um remédio e ficar bom agora, eu quero sarar agora, né? Então, eu estou com uma dor na cervical, estou com uma torcicolor, eu quero fazer um exercício e ficar pronto agora. A gente entende que não é essa a lógica. Até porque esses movimentos, eles vão, eles até vão tratar, até vão sim ajudar essa dor cervical que eu tenho agora, esse torcicolor que porventura eu tenho agora. Mas a ideia é que eu, adotando essa prática de modo rotineiro, essa mesma dor, esse mesmo torcicolor, ele seja menor e seja mais facilmente recuperável ao mobilizar esse segmento corporal, né? e a gente segue dizendo assim, numa sociedade que se espera soluções fast food, então tudo é muito rápido, né? Essas soluções para esses problemas de saúde, há sempre um olhar de censura ou de ceticidade por parte do modelo hegemônico, na medicina nossa, na medicina biomédica, né? Como se não acreditassem muito nessas práticas. Mas hoje, na verdade, todo colega médico, a medicina nossa, aqueles que estudaram bem, vão saber que as práticas corporais são extremamente salutares, enfim, auxiliam muito, né? Apesar disso, há ainda um descrédito em medicina não convencional, alguns não creem muito nessas práticas, né? Há pouco investimento, há carência de recursos para audiovisual ou som, como eu havia dito, né? Reprodução de alguns materiais, como a coxilha, o espaço físico, enfim. Bem como a pressão assistencial que a gente vivencia, né? Então, eu não tenho como sair lá do meu consultório, da minha clínica, na unidade de saúde, por exemplo, lá do hospital, para fazer um grupo, né? Essa pressão por assistência, muitas vezes, não nos permite entender que essa pausa para um trabalho grupal vai me dar benefícios bem maiores, bem melhores. A partir disso, a gente já consegue tecer nos pensamentos mais amplos, mais abstratos, a gente consegue até filosofar com algumas questões. E a gente entende que o Liancun, enquanto prática dessas medicinas tradicionais, eles têm, não só o Liancun, como essas medicinas, alguns olhares que divergem. Por exemplo, essas medicinas tradicionais, as práticas integrativas e complementares, essas outras racionalidades médicas, elas colocam esse sujeito como centro do processo terapêutico. Muito interessante, né? Quer dizer, então, que o doutor, o terapeuta, sai da centralidade e coloca agora o sujeito, o paciente, né? O paciente, agora ele é paciente e agente do seu processo de cura. Olha que interessante. A relação terapeuta-paciente, cuidador-paciente, médico-paciente, ela passa a ser centralizada. E é uma relação mais horizontal, né? Mais circular, inclusive. É uma relação de troca ali. E aí se estimula a potência desse encontro terapêutico. Bem, se busca meios terapêuticos mais simples, tecnologias leves, de acordo com o Merri, então vamos utilizar processos terapêuticos que são despojados tecnologicamente, menos dispendiosos, então eles são menos onerosos, se gasta menos dinheiro, embora essas tecnologias possuam uma eficácia igual ou até maior. Para além disso, essas medicinas tradicionais elas constroem um olhar de medicina, e aqui eu falo da própria faculdade de medicina, mas eu uso a palavra medicina no sentido mais amplo da palavra possível, como a professora Madel Luz utiliza ela enquanto cientista social, enquanto prática de cuidado, enquanto prática de assistência terapêutica, por assim dizer. Então, esse olhar para a assistência terapêutica, ela vai acentuar agora a autonomia do sujeito, e não a sua dependência. E a partir disso, afirma-se uma prática de cuidado, uma medicina, que tenha como centralidade a saúde, enquanto proposta desse paradigma vitalista, e não a doença. A gente brinca muitas vezes que nós somos profissionais da doença, e não da saúde. E aí a gente vai negar esse reducionismo, esse combate à doença, pura e simples, mas pensar na saúde enquanto máxima, enquanto perspectiva que vale a pena ser defendida. E com isso, a gente entende que o Lian Kun, enquanto prática, ele vai estimular esse autoconhecimento, esse autocuidado, essa autonomia, essa consciência de vida de corpo, é bastante trabalhada. Esse Lian Kun, então, enquanto prática de integrativa e complementar, é utilizado em um processo em que o sujeito está mais ativo em relação a si mesmo e a sua saúde. E as PICs enquanto instrumento de mudança desse modelo de atenção e na lógica de saúde. Tudo bem? Pois bem, esses são alguns dos materiais que a gente utilizou. Há materiais muito interessantes dentro dos documentos institucionais. O próprio Ministério da Saúde já publicou muitos materiais interessantes em relação a isso. Alguns colegas do Telesaúde de fora, do Nordeste, por exemplo, contribuíram muito nesse assunto. Tá bem? Bem, eu termino essa aula agradecendo. Fico aberto aqui para questões não só que possam vir agora durante essa aula, mas em outros momentos pela teleconsultoria. E aí termino com esse provérbio chinês dizendo que não há que ser forte, há que ser flexível. E aí para isso a gente vai lembrar muito da metáfora do bambu chinês, né? O chinês vai dizer que o forte quebra, o flexível vive longe, né? Então sinta a sua energia, sinta o seu ti, essa energia interna. Agradeço por hora, estou aberto aqui a alguma questão que possa existir e seguimos juntos aí, se movimente. não falamos especificamente das várias exercícios do Lian Kun, mas são práticas bem simples que vão mobilizar o meu corpo nessas várias direções. Vamos fazer algumas formações aí para o próprio SUS em termos desses exercícios de modo a estabelecer as sequências práticas aí. Tudo bem? E aí